Música Eu sou loto, exatamente esse é o motivo da nossa luta, da nossa campanha. Não é reduzindo a maioridade penal que vai resolver, solucionar o problema dos nossos jovens. Eu costumo dizer, e faço essa pergunta, se os nossos jovens, os nossos adolescentes não forem prioridade no nosso país, o que é que é ser prioritário? Então nós temos um contingente expressivo de jovens, que eu costumo dizer que eles vivem um eterno presente, não tem um passado, um futuro para eles é uma incógnita. Então não é tentando, não é reduzindo a maioridade penal, não é encarcerando os nossos jovens que vai resolver esse problema. Aí porque a necessidade da sociedade brasileira é entender que a nossa luta tem que ser por políticas de inclusão, políticas sócio-educativas para os nossos jovens brasileiros e não reduzindo a maioridade penal. Música